Música Ah, olha só. Bom, esse sou eu. Eu já trabalho com desenvolvimento web há 12 anos, 13 anos. 13 anos, caramba. É outra? É porque eu tenho várias, porque eu sou o founder. Ao contrário de você, eu sou o founder. Você não tem camisa xadrez, você não é founder. Então, eu trabalho com desenvolvimento web já há 13 anos. Eu tenho várias camisas xadrez. E de lá para cá eu aprendi uma coisinha ou outra. Então, eu comecei trabalhando com a parte de interface. Depois eu me interessei bastante. Isso na época da faculdade, eu sou formado em ciências da computação. Depois eu me interessei bastante por parte de back-end. E aí eu também gosto de design. E aí eu faço mistureb, faço tudo sozinho ao mesmo tempo. Bom, eu tenho uma empresa chamada Hello Beats, que tem hoje um funcionário, que sou eu. Eu dou alguns cursos de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento web. Principalmente não, totalmente desenvolvimento web no HowTo. Curso de Ruby, Rails, JavaScript, a parte de interface. Então, vejam, é bem legal. Eu também tenho um serviço chamado Code Planning, para quem usa hospedagem Git. Mas acha os preços do GitHub meio, como dizer, sem noção. Meio sem noção. Code Planning é legal para caramba. Eu gosto. E é baratinho. Para brasileiros, 15 reais apenas. Então, por favor, se inscrevam. Bom, vou começar com algumas perguntinhas aí. O que você faz quando você contrata um funcionário, ou você é contratado, para uma nova empresa? Você vai começar um novo trabalho. O que você faz? Primeira semana, ou as duas primeiras semanas, configurar o seu ambiente. Configurar a sua máquina. Bater naquele cara do lado. Como que eu instalo isso? Ele, ah, não sei. Pergunta para aquele cara. Você vai. Ele, ah, tenta isso. Não é. Você vai, volta. E aí você fica aquelas duas semaninhas iniciais, só perdendo tempo configurando isso. Que é um pé no saco. Também tem o caso de o que você faz quando você trabalha em projetos esporádicos. Imagina que você trabalha numa consultoria. E essa consultoria você pode pegar um trabalho hoje e vai ter que dar manutenção, sei lá, daqui a sete meses. Alguma coisa desse tipo. Você vai lembrar exatamente das configurações que você tinha para levantar aquele ambiente, para fazer funcionar há sete meses atrás? Você também tem um caso, pô, legal para caramba. Você compra um novo computador, né? Você vai lembrar de todas as dependências que você tinha para rodar todos os seus projetos? Eu comprei um Mac há pouco tempo. Meu Mac já tinha uns quatro anos, aí eu troquei de Mac. Como eu já usava a Time Machine, show de bola. Você vai lá, clona, está tudo funcionando. Mas tem um monte de gente que usa Windows. Tem um monte de gente que usa Linux e não tem uma facilidade nesse nível. Ou ainda, né? Você trabalha lá com desenvolvimento no seu Linux, honesto. O cara usa Windows e você precisa usar coisas que envolvem Unix. Precisa usar um Rescue, precisa usar um Sidekick, bibliotecas Ruby para trabalhar com filas. Que usam coisas de Unix. Usam sinais, usam uma série de coisas que no Windows não vai funcionar. Ou, como é o meu caso, você tem uma empresa de treinamento. Você dá cursos e o cara chega lá para fazer um curso de Rails, honesto. E ele tem quatro versões diferentes de Ruby instalado. Nenhuma consegue rodar o Rails. Aí você precisa limpar as quatro versões. E aí começar a configurar o seu ambiente. E descobrir por que não está rodando. Para quase todos aqueles casos ali, basicamente, você pode fazer sentar, chorar. Tipo, bebezinho, você entra no canto e chora muito. Porque é um pé no saco. Você não tinha muito o que fazer. E os problemas decorrentes dessas situações, né? É que os novos funcionários, na verdade, eles demoram pra cacete para configurar essas máquinas. Isso daí é jogar dinheiro pela janela. Tipo, metade do primeiro mês do desenvolvedor, pelo buraco. Além do que, o desenvolvedor vai se sentir frustrado. Você tem que deixar o desenvolvedor configurando a máquina dele por duas semanas. E não conseguir fazer trabalho real. A não ser que o cara seja um braço curto. Ele vai se sentir um cocô da vaca. Então, é um pé no saco. Tem também um problema que é um pouco mais sério, né? A diferença entre os ambientes de produção e desenvolvimento. Aquela velha história, né? Funciona na minha máquina. Não é cabível. E isso leva a uma série de problemas inesperados em produção. Em 2008, eu trabalhava numa startup chamada Webco. E a gente desenvolvia lá uma rede social. E precisava exportar e fazer crop e gerenciar imagens. Avatar. Aí, a gente... Todo mundo que já chegou nesse problema, uma hora ou outra bateu no Warmagic. O Warmagic é um negócio cagado, feito sei lá por quem. Extremamente cagado. E aí, tem um grupo de San Diego, um grupo de Ruby de San Diego. Os caras fizeram um cara chamado IMAG Science. Muito mais simples, muito mais enxuta, mais fácil de instalar. E aí, a gente usava em produção os solares. Quem disse que a gente conseguiu instalar esses solares? A gente ficou uns quatro dias e o negócio não foi nem a pau. E no Linux foi assim. Instala uma dependência, compilava lá o pacote e instalava. Então, esse tipo de problema é uma coisa que atrapalha bastante. Porque você não consegue prever. A partir do momento que você começa a usar Unix, você fala. Pô, beleza, vai ser tranquilo. Você também tem aquele caso lá de... Vou testar essa ferramenta. Aí, o negócio instala... Você já tentou, por exemplo, brincar com o LDAP? Você fala. Vou configurar o LDAP na minha máquina porque eu preciso... Quero brincar. Preciso testar algum projeto. Cara, o negócio você vai ter que mexer em um bilhão de configurações. Ele vai instalar um bilhão de coisas diferentes. E depois, para você fazer rollback disso, é uma caca. E aí, você tem aquele caso que eu falei lá do Works For Me. Funciona na minha máquina, se vira aí. O problema é na sua. Para todas essas situações, tem um cara que surgiu em 2010 que resolve muito bem, que é o vagabundo lá. O Vagrant. O Vagrant, ele é um sistema de virtualização que roda hoje ainda em cima do VirtualBox, mas ele é um sistema de virtualização voltado para o desenvolvimento. Não só para o desenvolvimento ou desenvolvedor, mas também para quem precisa configurar, gerenciar configurações de instalação de servidor e coisas desse tipo. DevOps, o famoso DevOps. O Vagrant foi criado por um cara chamado Michio Hashimoto. O cara fez na época, ele estava na faculdade e estava trabalhando numa startup, eu não me lembro bem o nome, e precisava gerenciar um parque gigante de máquinas. Vários problemas entre as máquinas desenvolvedores e o ambiente de produção. E aí, ele chegou nessa solução, que é o Vagrant. O Vagrant, hoje, ele basicamente usa a API do VirtualBox. Alguém já mexeu na API do VirtualBox? É uma command line nojenta. Você tem que colocar uns IDs gigantes, tipo uns 25 caracteres, uns comandos que não fazem o menor sentido. E o Vagrant, na verdade, ele abstrai essa API porca do VirtualBox em comandinhos extremamente simples de você usar. Então, eu falo VirtualBox, mas isso vai mudar em breve, porque ele extraiu há pouco tempo o core do Vagrant para suportar adapters. Hoje roda com o VirtualBox, mas ele já está trabalhando com VMware, está trabalhando já com LXC. LXC, então tem uma série de outros caras que vão rodar o Vagrant também. Isso vai ser legal pra caramba. Imagina você poder rodar com o Vagrant, configurar o Vagrant, e rodar em produção, fazer deploy de um sistema virtualizado no VMware. Cara, coisa linda. Uma outra vantagem do Vagrant é que ele é multiplataforma. Então, se você usa Mac, se você usa Windows, se você usa Linux, por Linux, pra mim, eu só reconheço como Ubuntu, porque é super ridículo de usar. Mas funciona em qualquer distro Linux, desde que você tenha os pacotes instalados. Então, extremamente simples de usar e portável. Você consegue usar em qualquer ambiente. Tem gente pra caramba usando o Vagrant. Quem tá usando o Vagrant? Da lista oficial lá que tem no site, tem esses caras. Tem OpenStack, Rackspace, BBC, Bashle. Bashle são os caras que fazem o React. AT&T, Shopify, Nokia, Living Social, Eventbrite. Cara, tem uma cacetada de gente que usa isso. Mas por que eles usam isso? Principalmente porque o Vagrant é uma coisa extremamente simples de se configurar. Quer ver como é simples? Primeiro, você entra lá no site do Vagrant, baixa o pacotinho lá, o instalador. Você não precisa ter nada instalado. Só baixa o instalador, instala lá. Se você já tem um ambiente Ruby, você só precisa instalar uma Jam, se você quiser. Embora eu prefira usar o Standalone. Você adiciona um Box. O que é o Box? São as máquinas virtuais base. Por exemplo, você quer trabalhar em... Seu servidor de produção é um Debian. Então, você cria um Base Box, que a gente chama, em cima dessa distro de Debian. Você pode usar uma cacetada de distros. Tem distros disponíveis praticamente para tudo. E você criar a sua própria distro também é extremamente simples. Bom, como que eu instalo esse Box? Esse comandinho aqui é o comando que eu falei, Vagrant. Então, você vai lá, Vagrant Box, Add Base. Você pode dar o Base ali, o nome que você quiser. Base é o nome padrão. Se você não especifica, ele sempre vai gerar uma máquina virtual a partir desse Box. Então, Box, o que são esses Box? São máquinas virtuais empacotadas por Vagrant. Não sei se vocês já trabalharam com virtualização. Sei lá, Parallels, VirtualBox mesmo, ou VMware. Se você abre lá aquela interface, você consegue exportar uma imagem para você poder importar em uma outra máquina, alguma coisa desse tipo. Ele leva isso além e gera para você um arquivo de manifesto que nesse arquivo ele fala, olha, para provisionar essa máquina, você precisa instalar essas configurações, eu vou liberar essas portas de acesso. Então, o Vagrant faz isso no arquivo extremamente simples de mexer. Código Ruby. E aí, a partir do seu projeto, você vai lá e inicializa esse novo Box. Como que você inicializa isso? Vagrant. Vagrant. Se você vai usar alguma máquina virtual que não é a máquina base, você pode passar Vagrant.init.xpto, o nome da máquina que você vai levantar. Eu estou falando o que é, depois vocês vão entender como isso é animal. Bom, você vai inicializar seu Box, isso vai demorar para caramba no Windows, mais ou menos três vezes o tempo que levanta a mesma máquina no Mac. Linux também é bastante rápido, mas Windows para variar, muito lento. Como que você levanta? Vagrant.up. Com isso, o que ele vai fazer é as chamadas via API, lá na API do VirtualBox, e vai criar essa máquina virtual no VirtualBox. A princípio. Depois, quando tiver os outros adapters, ele vai usar o adapter de acordo para falar com a virtualização que você tem. Feito isso, você vai conectar via SSH nessa máquina virtual. Então, como que a gente trabalha hoje, principalmente quem trabalha com linguagens baseadas em script Ruby, Python, você levanta lá um terminal, no terminal você levanta lá o Application Server para desenvolvimento, ou o servidor de produção mesmo, sei lá como você está acostumado a trabalhar, e aí você conecta nesse cara e ele levanta, levanta o MySQL se precisar, Redis, MongoDB, levanta o que precisar. Com o Vagrant, o seu workflow muda só um tiquinho assim. O que que muda? Em vez de você abrir o terminal e iniciar esses serviços na mão, você vai conectar nessa máquina virtual e inicia por lá. Só isso. Então, você vai usar essa máquina virtual como se fosse um terminal de verdade. Então, como que eu conecto nessa máquina virtual? Vagrant SSH. Então, ó, parabéns. Você já tem aí um ambiente virtualizado para desenvolvimento extremamente enxuto. Por padrão, ele levanta com 300 e poucos megas de memória. Isso é uma coisa interessante do Vagrant. Você pode configurar quanta memória a sua máquina virtual vai ter. Eu, por exemplo, uso uma única máquina para desenvolvimento. Então, eu deixo lá 2 GB separados para o Vagrant. Mas você pode, como muitas empresas trabalham, trabalhar com box menores. Então, você levanta lá. Ah, eu preciso trabalhar com mais SQL Redis e MongoDB? Sei lá. Não faz sentido, mas... Enfim. Você levanta essas três máquinas virtuais de 300 MB cada uma, cria uma rede privada entre elas e consegue trocar informações e conectar isso de uma maneira extremamente ridícula, que daqui a pouquinho eu mostro no exemplo. Então, como que isso vai afetar, na verdade, o seu trabalho diário? O que isso vai mudar na sua vida? O que isso vai trazer de vantagem para você? A gente sabe que projetos, eles começam bastante simples e evoluem para uma coisa extremamente porca, muito rápido. Assim, porca que eu digo com muitas dependências, muitas variáveis para você levantar e configurar. Quer ver um exemplo bobo? Se você fizer alguma coisa que precisa de processamento em background, você vai ter que levantar a sua aplicação, o seu banco de dados e alguma coisa para processar esse cara. Então, você já tem três coisas para levantar. Aí, você precisa também fazer, além disso, do background, você precisa instalar uma dependência para exportar imagens. Quatro. Aí, você precisa, sei lá, necessariamente levantar um outro servidor para poder conectar via SSH, porque você vai usar um file system através de SCP. Sei lá, chutando. Que é alguma coisa que eu estou fazendo no CodePlan. Então, começa a ficar complicado. No dia a dia, você vai ter uma variedade de coisas instaladas. Você não vai ter uma... Nem todo mundo tem a sorte de trabalhar Rails, server, e levantar um servidor que conecta no banco de dados. Se você foge um pouquinho já disso daí, você já vai ter que levantar muito mais coisas. Só para vocês terem uma ideia, eu estou desenvolvendo um projeto do HowTo. O pessoal se inscreveu. A gente está desenvolvendo uma interface de cobrança em cima do PagSeguro, Moip e PayPal. E a gente tem, para levantar o Application Server, sete dependências. Fazendo isso com Vagrant é extremamente ridículo. E aí, você usa Vagrant com um cara chamado de Foreman. Você coloca lá, eu quero levantar esses processos. Você só faz isso daqui. Foreman, start. Está tudo rodando, extremamente isolado, sem problema de compartilhamento de dependência. Então, além dessas dependências, você pode colocar o que você quiser. Tudo que for dependência, não é que é um problema você ter ambiente complexo. Na verdade, os ambientes podem ser complexos. O que eles não podem ser é desordenados. Você tem que saber replicar aquele ambiente para um outro desenvolvedor, ou em produção. Como que você vai fazer isso se você sai instalando tudo cowboy style, não documenta nada, não tem readme, não tem arquivo de instalação, e depois precisa configurar em produção. Tipo, que nem eu vejo muito cara que faz PHP. PHP, qual é o problema de PHP? É uma coisa fácil de você escrever código. Por ser fácil, muito cara ruim vai fazer. Por ter muito cara ruim fazendo, você vai ter cara que abre lá o SQL Pro, faz o banco de dados, a tabela, não sei o que lá, e depois o cara não tem a menor noção de como configurar esse banco de dados em produção. Aí fica aquele monte de coluna que não usa mais, aquelas porquices que a gente está acostumado. Então, não é um problema isso, mas na verdade você tem que tentar da melhor forma possível, e da maneira mais simples possível, deixar isso de uma forma organizada. Com o Vagant você consegue resolver esse problema porque você tem a ideia de provisionamento. O que é provisionamento? Você pode usar Puppet. Quem conhece Puppet? Quem conhece Chef? Você pode usar esses dois caras, que são gerenciadores de configuração. Então, você cria receitas, resources, aí cada um tem o seu nome, que vão configurar o seu servidor, instalar dependências, criar usuários, criar arquivos de configuração, fazer toda essa parte chata que a gente normalmente não documenta. Você deixa tudo isso versionado, inclusive, se você quiser, não. Se você usa, chega nesse nível, você vai versionar. Então, tudo que tiver no seu ambiente de dependência, você vai criar uma receita. Ah, preciso criar um usuário chamado deploy, que tem poucas permissões para eu fazer o deploy. Preciso instalar o MySQL, que usa uma extensão, Postgre, não sei o que lá. Então, você cria arquivos de configuração que vão instalar isso para você. Com o Vagrant, você consegue fazer alguma coisa nessa linha aqui. Você fala para ele que você vai usar, por exemplo, o Puppet. Você fala para ele qual é o diretório onde ele vai pegar as receitas. E fala para ele, olha, você vai instalar, iniciar esse box a partir desse arquivo codeplane.pp. Esse .pp são os arquivos do Puppet. O que esse cara vai fazer? Não importa. Ele pode, no meu caso, aqui no caso específico do codeplane, eu vou criar um usuário git, instalar o git, instalar as dependências que eu preciso do Ruby, configurar firewall, configurar SSH para ter acesso somente com troca de chave. Então, cara, você consegue configurar o seu servidor inteiro. E na hora que você precisar provisionar uma nova máquina, você consegue usar, no caso do Vagrant, os mesmos arquivos de configuração em produção. Isso que é a grande sacada do Vagrant. Você precisa, por exemplo, instalar alguma dependência. O que você colocou aqui, provavelmente, a não ser que você fez alguma coisa muito esotérica, vai funcionar exatamente igual em produção. Isso é, cara, animal. Quer ver uma outra situação? Ambientes complexos, onde você precisa de vários servidores para poder testar uma coisa. Por exemplo, no caso do codeplane, eu estou implementando uma coisa agora, que é ter a possibilidade de particionar o storage em vários servidores. Eu ainda não preciso disso, mas, como eu estava jobless, eu quis brincar com isso. Com o Vagrant, eu consigo levantar quantas máquinas eu quiser para poder testar isso. Lógico, quantas eu quiser, desde que a quantidade de memória do meu MacBook suporte. Mas eu levantei, por exemplo, quatro máquinas virtuais de 300 megas, um giga de memória só para isso. Fiquei ainda com sete, meu MacBook tem oito. Então, tranquilo. Quer ver como você consegue fazer isso? Quando você tem um site pequeno, você tem alguma coisa assim, né? Um usuário vai acessar lá o seu site, esse único box, esse único servidor vai ter lá. O servidor de HTTP, o Application Server, o servidor que, se você quiser servir assets, downloads, esse tipo de coisa, está tudo lá no box. Se você foge só um pouquinho da curva, você já começa a ficar com o negócio mais complexo. Por exemplo, o site, o projeto que eu uso para dar as aulas online, eu tenho mais ou menos alguma coisa nessa estrutura. Eu tenho um servidor de HTTP, eu coloquei download assets aqui só para... Ah, sou fodão, mas é o mesmo servidor, NGX. Mas eu tenho lá também o banco de dados, Node.js, não sei o que lá. E o negócio fica mais complexo. Você tem que ter um proxy reverso na frente, porque eu uso o HAProxy, porque o NGX ainda não suporta proxy de WebSocket, blá, blá, blá. Então, o negócio fica um pouco mais complexo. Como que você consegue reproduzir isso em desenvolvimento se você não consegue, não trabalha com essa ideia de virtualização? Não tem como. Antes de usar o Vakon, o que eu fazia para testar essas coisas é entro na Amazon, levanto os cinco servidores, configuro, testo. Só que com o Vagrant você não precisa nem dar o trabalho de bater na Amazon. A ideia do Vagrant, que é muito legal, é que você pode levantar essas VMs na mesma rede. Então, você consegue, através de um servidor A, comunicar com B e com os outros servidores que estiverem naquela rede. Como que eu configuro isso com o Vagrant? Dessa forma. Crio um bloco lá que eu falo, dou um nome qualquer, só para poder referenciar. E aí eu falo para ele, olha, a imagem padrão, a imagem base que você vai usar, é o Precise 64, o Ubuntu lá, o Pangolin Precise, 64 bits. Você pode usar o que você quiser aqui. Esse nome é aquele nome que a gente deu no Vagrant Box Edge. E aí eu levanto aqui um File System, que é o que eu estava testando, e levanto um Git Server. Só isso. Ele já levanta para você duas máquinas virtuais, na mesma rede, com esse IP atribuído, com o diretório, vou mostrar daqui a pouquinho, da sua máquina local compartilhado entre esses dois servidores, de uma maneira assim, quantas linhas tem aqui? Acho que 10, nem isso. Então, cara, é animal. Eu falei que muda só um pouquinho do seu fluxo de desenvolvimento. Muita gente me pergunta, por exemplo, se eu começar a usar o Vagrant, vou ter que usar VI, Vim, para poder editar meus projetos? E aí é que está a grande sacada. Com o Vagrant, na hora que você inicia aquele box, que você dá um up, ele pega o diretório onde tem aquele arquivo, um arquivo de manifesto, que é aquele arquivo que eu mostrei, que chama Vagrant File, pega esse cara e compartilha para você num cara chamado barra Vagrant. Então, tudo que você fizer na sua máquina local, que a gente chama de host, vai ser refletido no servidor, porque tem um diretório compartilhado através do VirtualBox. Se você quiser, você pode usar NFS. No meu caso, eu não estou usando NFS, porque, como eu tenho todos os projetos em um único box, para dar um LS demora mais ou menos dois minutos. Então, é melhor você usar o esquema de compartilhamento do VirtualBox. Mas se você partir pela ideia de ter um projeto por máquina virtual, o NFS deixa muito mais rápido. Para você configurar um outro diretório, você vai ter alguma coisa desse tipo. Então, eu vou configurar aqui esse diretório Projects a partir desse diretório atual, que é onde eu estou levantando. Se você quiser, você pode apontar para o diretório que for aqui, para onde você quiser. Qualquer alteração que tiver nesse diretório, vai ser refletida automaticamente na sua máquina virtual. Então, não muda nada para você que desenvolve em uma máquina local e tudo mais. Para acessar os outros serviços, por exemplo, se eu levanto o Rails, eu levanto ele normalmente na porta 3000. Como que eu consigo acessar isso, sendo que tem uma máquina virtual? E aí, é que entra a grande sacada do Vagrant. Ele abstrai para você o redirecionamento de portas. Então, você consegue falar para ele, por exemplo, do host para o guest, que eu falei aqui. Host, sua máquina local. Guest, a máquina virtual. Então, você consegue falar para ele, fazer esse tipo de coisa. Levanta aí da minha máquina virtual. Na verdade, eu dei de lá para cá. Se eu acessar da minha máquina local, a porta 8080, ele vai mandar para a sua máquina virtual a porta 80. E aí, essa é a única exceção que eu deixo diferente, porque portas abaixo de 1024, você precisa rodar como sudo. E aí, eu coloquei 8080, que você já mata esse problema. E aí, tem o mapeamento de todos os outros serviços que eu uso. Então, Mail Catcher, que é um sistema de envio de e-mail para desenvolvimento. Sinatra, Rack, Jasmine. Então, você consegue levantar o que você quiser. Qual é a grande vantagem de você fazer isso? Pelo fato de você levantar 3306 do MySQL, por exemplo, você consegue configurar a sua interface, o seu guide MySQL que você usa, sei lá, SQL Pro, alguma coisa desse tipo, para conectar na máquina virtual. Então, você não tem mais um monte de coisa que, quando o cara começa a mexer com o VEG, ele fala, ah, mas eu não consigo fazer isso. Consegue. Você só precisa redirecionar a porta. Então, é bem tranquilo. Grande vantagem de tudo isso, cada projeto vai ter as suas configurações e dependências totalmente isoladas umas das outras. Se você tem, uma das coisas que quem desenvolve em Ruby costuma usar é RVM. Se você trabalha com duas versões diferentes de Ruby, rodar um RVM lá, que é horrível. Mas se você precisa rodar, por exemplo, um projeto em Ruby 1.8 e Ruby 1.9, não tem outra coisa. Você precisa alternar as versões que você está trabalhando. Com o VEG, você tem uma máquina virtual específica com aquela versão, sem precisar fazer gambiarra. Quem conhece um pouquinho de sysadmin, de gerenciamento de servidores, sabe que usar RVM em produção é suicídio. É suicídio. Quem usa, ponto. Então, é que tem que falar ponto para não... Com o VEG, cara, você mata esse problema. Porque você levantou uma máquina virtual lá com um ambiente totalmente isolado, você não precisa mais fazer isso. Eu, por exemplo, rodo o meu Ruby através de pacote. Pacote Debian. Que, por acaso, eu mantenho uma versão lá no meu servidor. Mas você pode rodar, por exemplo, da versão oficial. É sempre... Debian é sempre desatualizado, mas você pode. A grande vantagem é essa. O que você precisa para trabalhar no dia a dia, de verdade? Você vai precisar disso. Um editor, um navegador. Eu esqueci ali uma outra coisa. Você precisa do terminal. Mas dependendo do que você for fazer, se você for um desenvolvedor PHP, que você levanta um Apache e só precisa mexer nos arquivos, nem o terminal você não precisa. O QMX já... Não! Mas você pode. Então, essa é a grande vantagem de usar o VEG. Uma outra vantagem que você tem pelo fato de você usar o VEG é que seu ambiente de desenvolvimento é muito mais próximo do ambiente de produção. Em que sentido? Os mesmos pacotes vão estar instalados. Não é exatamente igual porque o hardware é diferente, a quantidade de memória, processador é diferente. Mas, em relação aos pacotes instalados, ele é muito próximo. E isso traz uma coisa que a gente chama de paridade, desenvolvimento e produção. Quanto mais próximo esse ambiente, menos suscetível a falhas o seu sistema está. Isso, inclusive, é uma das coisas que lá o negócio que bombou de uns tempos para cá, o 12 Factor App. É o décimo step do 12 Factor. Na verdade, ele diz exatamente isso. Se você quiser ter esse sistema de DevOps, onde você tem a entrega contínua, blá, 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 blá. Você precisa ter uma coisa desse tipo. Uma similaridade entre os ambientes. Nem todo mundo vai conseguir rodar os seus aplicativos, os seus sistemas no Heroku, por exemplo. Heroku é animal, mas não dá. A Local Web, por exemplo, vai fazer deploy dos sistemas dela no Heroku? Não vai. Abril. Tem um parque gigante, tem um monte de coisa, um monte de burocracia. Aí a questão não é nem técnica, mas é uma questão mais burocrática mesmo. Tem gente que tem o problema que o Mergulhão falou de não poder armazenar nada fora do país por causa dos dados, blá, blá, blá. Então, essa ideia do Vagrant, de você poder já ter os arquivos de configuração preparados para desenvolvimento que você também já usa para fazer deploy em produção, é uma coisa linda. E aí essa ideia de paridade cai justamente nisso aí que o Vagrant se propõe a fazer. Suas configurações são exatamente as mesmas. Se você quer ter, por exemplo, arquivos de configuração, é a única coisa que vai ser diferente de um ambiente para o outro. Por exemplo, senha do MySQL. Você pode ter um arquivo de configuração que gera isso. Ou, como funciona na maioria das empresas grandes, poucas pessoas têm acesso ao repositório que vai fazer deploy em produção e as senhas ficam direto no repositório. Na Local Web, tinha algumas coisas que eram assim, tipo, mais três caras mexiam no repositório. Se você precisasse fazer qualquer coisa, tinha que falar com esses caras. Então, não tem problema de segurança, a menos que os caras sejam filhos da puta. Mas aí também você estaria ferrado de qualquer jeito. Então, o Vagrant já mata esse problema de configuração. Ele mata também o problema de dependência, porque as dependências vão estar isoladas e você consegue instalar os mesmos pacotes, desde que você use o mesmo box em produção. E a mesma coisa para o provisionamento. Você vai usar os mesmos arquivos de provisionamento, ou seja, de configuração do servidor, o que vai preparar o servidor, tanto no ambiente de desenvolvimento, quanto no ambiente de produção. Isso não significa que o desenvolvedor tenha que mexer num puppet, ou ele tenha que mexer no chefe, por exemplo. Empresas grandes, onde esse fluxo faz mais sentido, ele tem uma pessoa alocada para isso. Lá na Abril a gente tinha esses admins, eu falo lá na Abril a gente tinha, porque eu era da Abril, e é onde a gente usava isso. LocalWeb, ele usa também uma ideia, não usa exatamente o chefe puppet, mas também era da LocalWeb. Mas também é basicamente a mesma ideia. Então, é fato. Ambientes semelhantes, eles têm menos probabilidade de ter falhas. É um fato. Quer ver uma coisinha interessante? Olha essa estatística aqui. Para quem trabalha com Ruby, é bem verdade isso. Ambiente de desenvolvimento de Ruby, cara, 70%, vai, ser gentil. 70% usa Mac. Aí tem uma galerinha ainda que usa outros Nix, e tem os cowboys que usam lá o Windows, né? Os heróis, heróis da resistência. Em produção, não tem jeito, você vai rodar em Nix. E se você roda Ruby em Windows, boa sorte. Eu imagino que você tem o quê? O que o cara pode rodar em Windows? É isso que eu ia falar. Não faz sentido. Se bem que, o que o QMX falou é, se você precisa rodar no Windows, você vai usar Jrubi, que aí você roda na JVM. Se bem que eu já vi sistemas de uma empresa rodando no Webrick, em Windows. É, então, normalmente é porque o cara que colocou isso é incompetente. Não é nem culpa da empresa. Vamos combinar. O cara começou errado, porque assim, fazer deploy no Windows, beleza. Aí você fala, tá bom, Windows, vamos aceitar. Windows é ruim, mas tem empresa que precisa. Aí o cara fala, não, vai ser o Windows e vai ser com o Webrick. O Webrick é um servidor coxambro da Standard Library do Ruby. Tipo, o negócio só dá mais pau do que funciona. E aí o cara fala, eu vou rodar o Webrick no Windows. Cara, não tem como dar certo, é impossível. É, certeza, certeza. Alguém faz isso? Não, não, eu estou perguntando se alguém aqui faz. Alguém faz deploy? Tem um Windows com o Webrick? Olha a grande sacada agora. Quem levantar a mão ganha um curso. Ninguém levanta, cara. O cara tem vergonha até mesmo ganhando prêmio. Mas não pode. Se você achava que isso estava certo, não está. A gente provou aqui te zoando. Então, vamos relembrar algumas coisinhas aí, ó. Qual a vantagem do Webrick real? O que muda pra gente no dia a dia? Deve usando o mesmo ambiente. Cara, mata aquela história de funciona na minha máquina, não funciona na sua, então o problema é a sua máquina. Mesmo ambiente, mesmas configurações, mesmas dependências. Só não vai dar certo, cara, se você for um idiota. Não tem outro motivo. Mesmo tudo, cara, é a única solução pra não funcionar. Pode ser que tenha algum problema de configuração. Por exemplo, uma das coisas que pode dar problema no Vagrant, tem um negócio chamado de Guest Additions. Que é o que permite ele fazer o forwarding de porta, de compartilhamento de diretório. Se você atualizou o VirtualBox e não atualizou esse cara, as coisas vão parar de funcionar. Então, você não vai conseguir, por exemplo, compartilhar aquele diretório que eu falei lá, o barra Vagrant, que ele sempre faz isso. Tem uma maneira extremamente ridícula de resolver esse problema, que é adicionar lá um middleware, uma extensão, que ele verifica isso toda vez que você levanta a máquina, está desatualizado esse Guest Additions, ele atualiza pra você automaticamente, você não precisa fazer nada. Caso contrário, você teria que entrar na máquina, baixar um ISO, compilar, instalar algumas coisas na mão, e ele faz isso pra você. Então, você já mata esse problema. Quer ver uma outra coisa que poderia dar problema? Você testou alguma coisa na sua máquina e exportou um box. Embora você possa usar chefe e possa usar... Embora você... 10 minutos, ele fez até um gráfico, cara. Muito legal. É que nem o meu inventado, assim, ou não? Está a proporção certinha. Ah, ele baixou da web aí. Então, você pode ter esse problema, né? O Additions está em versão diferente. Mas com essas extensões, você matou. Ah, eu estava falando de... Você fez alguma atualização e exportou um box que quebrou. Então, você consegue, por exemplo, instalar uma outra extensão que permite você fazer snapshot. Então, você vai lá, eu vou... Puta, eu quero configurar alguma coisa, mas se der merda, eu quero voltar. Ah, snapshot, testa, funcionou, não funcionou, rollback, está tudo certo. Mas tem gente que, às vezes, não testa, né? Tipo, é muito comum um cara fazer um teste automatizado. Aí, passou o teste automatizado, ele faz o deploy. Não testou no browser, no link não está nem aparecendo no negócio, né? O cara foi um jumento e fez alguma cagada lá. Eu já vi isso. Então, mas você tem essa possibilidade de ter os middlers e fazer as coisas certinhas. Inclusive, criar seu próprio middler é extremamente ridículo. Às vezes, você precisa fazer alguma coisa para monitorar na hora do boot a performance antes de começar a rodar um serviço. Depois você quer rodar depois, depois de um tempo. Sei lá, consegue fazer isso com middler. Então, servidores de desenvolvimento e produção configurados sempre do mesmo jeito. Show de bola. Quer ver a vantagem principal, ao meu ver, que se eu tivesse mais funcionários, eu já uso. Então, o cara também seria obrigado a usar. Mas, afinal de contas, eu sou o dono. Mas, se você tem uma empresa, não faz sentido você não usar o Vagrant. Mesmo que seja extremamente simples de configurar aquele ambiente. Principalmente se você trabalha com muitos projetos. Por quê? O cara ter que sentar, configurar o ambiente dele, independente de ser simples ou não, é um pé no saco. Imagina você chega, eu chego agora para você falar, você está contratado e começa na segunda. Você chega na segunda-feira, senta na sua mesa e fala, você vai usar esse box aqui para esse projeto. Cara, você começa a trabalhar na hora. Em cinco minutos, literalmente cinco minutos, você já está rodando o projeto que você queria. Faz sentido não usar o Vagrant, pelo menos em desenvolvimento. Não faz sentido. É ridículo de fácil de usar o Vagrant. Então, essa parte de... What the fuck? Você está agora na reserva da bateria, beleza. Ah, você fala sério que você não vai deixar. Ah, foi suspenso enquanto o Arnold corrige a situação. Se bem que, cara, está faltando quantos slides? Três slides. Ah, fuck. Aqui. Não, tá, não. O problema é que a gente pega o adaptador se não... Não, não, não. Vou roubar aqui, ó. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá? É. É, isso aí. Beleza. Então, o início imediato dos novos funcionários é, para mim, assim, a maior vantagem. Na verdade, é a segunda maior vantagem. A maior, para mim, pessoalmente, é o isolamento das dependências por projeto. Principalmente se você trabalha com muitos projetos com configurações e dependências bizarras. Na local web, a gente tinha cada configuração tensa de você fazer. E a gente tinha lá um shell script, na época, que levantava e configurava tudo. Mas com vagrant, a gente não precisaria nem rodar esse shell script, porque pode ser lento. Se eu tiver que instalar e compilar 30 milhões de coisas, se você já exportar um box com essas dependências, é literalmente instantâneo. É só eu dar um vagrant up e está tudo rodando. É mais ou menos assim que eu faço, por exemplo, nos cursos. Eu tenho um box lá, que eu chamei de HelloBitsBox, que eu já levanto o Ruby, MySQL, Node.js, porque agora o Rails tem essa dependência bonita de Node.js. O que mais? Tem isso. E aí o cara não precisa nada. E já com o Ruby na última versão estável. Então, é... É, você está estranhando, mas é... Que para Rails você precisa usar Node.js. Não necessariamente Node.js, mas você precisa ter alguma engine de JavaScript que eu me ferrei para instalar... É... E não só com JavaScript, mas também minificar arquivos, blá, blá, blá. Pois é, coisa bonita. Então, tem esse box que já tem tudo instalado. Então, quando o cara vai começar o curso, independente dele querer ou não, ele vai ter que usar o meu box. Então, tipo, não tem... Ah, eu tenho aqui o meu ambiente. Tá bom, se der problema, usar o seu. Então, ele vai e instala lá o VirtualBox gratuito, open source, baixa o box lá da HelloBits e já está com o ambiente pronto para ter o curso. Não faz sentido. Isso, na verdade, é uma coisa interessante. Está pipocando uma cacetada de Rails Girls aí pelo país, e eu vejo que o povo lá fica batendo a cabeça para caramba com configuração de máquinas. Com o Vagrant, você já mataria esse problema, porque você já tem o box preparadinho lá. Você só fala para o cara, ó, não precisa nem falar para ele rodar lá o Vagrant Up. Você fala para ele, ó, dá um pause na máquina virtual, só fala para ele, ó, dá play aqui, ó. Abre lá a interface do VirtualBox, dá play. Já está pronto. Então, não faz sentido. Bom, eu tinha preparado... A minha ideia era preparar um demo que eu fizesse a configuração de uma máquina local, deploy local para testar esses arquivos de configuração, e depois eu usar os mesmos scripts para fazer o deploy em produção. Mas como eu tive a ideia do caminho de São Paulo para cá, eu comecei a fazer aqui, a rede estava muito lenta, eu não consegui completar tudo. Mas depois eu posso gravar um vídeo aí para vocês. Basicamente é isso daqui, ó. Assumindo que eu já tenho o box lá adicionado e tudo mais, Vagrant Up, então ele está importando esse Precise64, que é aquele box básico, não tem nada demais instalado. Ele vai importar aí, é rapidinho para importar, dá 15 segundinhos, super tranquilo. Estão contando 15 segundos? Então, aí o que ele vai fazer, no meu caso, está vendo que a versão, ele falou, eu estou usando aquela extensão que eu falei, ele está falando que o Guest Editions é uma versão diferente da do VirtualBox. Você tem que deixar essa versão sempre igual, né? E aí esse Middle, ele já verifica isso, instala e faz a coisa certinha. Aí eu estou falando para ele que eu vou compartilhar a porta 80 da minha máquina virtual através da porta 80, 81 do meu Guest. Vai levantar já a máquina virtual. E aí ele começa a aplicar as configurações. Então, no meu caso, o que eu configurei? Criei um usuário de deploy, um usuário chamado deploy, que não é sudoer. Mudei a senha dele, adicionei a minha chave pública no Authorized Keys. O que mais que eu faço? Instalo o Ruby, instalo o Bundler. O que mais? Tô. Aqui é porque a internet estava lenta e eu esqueci de cortar no vídeo. Mas aqui vai depender, basicamente, quando você precisa baixar pacotes e instalar coisas, vai depender da sua banda. Então, em casa é super tranquilo. Aí o que eu faço aqui, adicionei lá a chave GPG da HelloBeats para eu poder instalar a partir do meu repositório Debian. Adicionei. E aí ele vai fazer o apt-get update para baixar o source atualizado. Aí eu vou começar a instalar. Já configurei o Nginx com o Virtual Host certinho para eu levantar essa aplicação. O Nginx rodando na frente do Unicorn. Então, tudo configurado bonitinho. E as mesmas configurações que eu uso em desenvolvimento, eu uso em produção para fazer o deploy desse aplicativo. Esse aplicativo é um que... Eu estava, de novo, de óbvios essa semana. Eu fiz um encurtador de URL para colocar no Twitter e tal. Tipo, já configurei meu client para encurtar a partir de lá. E aí foi, na verdade, legal porque eu usei para testar as minhas habilidades em Puppet que até então eram inexistentes. E funcionou bem para caramba. Então, cara, Puppet, você tem as duas vertentes. Você tem o Puppet, que a galera que mais prefere o Puppet é sysadmin, porque não é Ruby, é uma sintaxe própria do Puppet. E você tem o chefe, que são os desenvolvedores que vão ter que mexer com as receitas, que os caras falam, não, já que tem que mexer com receita, vou mexer com Ruby. No meu caso, eu preferi ir para o Puppet, porque o Puppet é muito melhor documentado, tem muito mais coisas na Interwebs. Então, o que ele está fazendo aqui, está inicializando, está configurando o Upstart para levantar a minha aplicação. Já configurei o Firewall para liberar somente a porta 80, 4, 4, 3 e 22. Então, nem isso eu não vou precisar entrar no meu servidor para fazer, eu faço automático. Está demorando para caramba, mas era para... Não, falta 15 segundos. Quando eu liberar o prompt aqui, você pode tomar o micro. Cara, mas basicamente é isso. Aí, qual que era a ideia da segunda parte do vídeo que não deu para mostrar? Eu só ia entrar em produção e falar para ele, Puppet apply, passa o diretório de template, passa o script lá, que foi o shortener.pp, e ele iria aplicar exatamente essas mesmas configurações em produção e no final eu já teria um server rodando esse aplicativo do jeito que eu estou rodando em desenvolvimento. Em desenvolvimento, nem isso você não precisa, isso daqui é só para você testar a configuração. Porque em desenvolvimento você vai dar lá Rails new, vai levantar o Rails do jeito que você já está acostumado, não muda. Mas é isso. Valeu, galera. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado. Obrigado. Perguntas? Alô? Ei. Oi, oi. Fala aí. Queria só adicionar uma coisa, que o Michel estava aqui na Rupi Europa, e ele estava ainda trabalhando para essa empresa, quando ele estava lá, e anunciou que deixava seu trabalho, e agora fundou uma nova empresa que se chama Hashicor, que vai se enfocar só para desenvolver Vagrant. Então, é já fantástico, e vai ficar ainda mais fantástico, porque o Michel vai fazer só isso agora. É, o Michel, ele saiu, eu esqueci o nome da startup que ele estava, e está focando agora 100% no Vagrant. Então, agora vai ter suporte comercial, inclusive. Ele recebeu uma série de propostas, na verdade, esse foi um anúncio que ele deu na Rupi Europa, primeira mão lá. E aí, qual que é a ideia? Ele vai focar, e vai focar nessa parte de suporte comercial, e implementações através de plugins pagos, e coisas desse tipo. Então, eu acredito que o Vagrant vá meio que caminhar para alguma coisa de configuração para ambientes de virtualização em geral. Então, vai ser uma interface em cima, precisa fazer no Zen, no KVM, o cara vai fazer a interface em cima de todo mundo. Mais alguém? Fernando, o Vagrant, você não manda para a produção, você só manda o Puppet. Exatamente. E não daria para configurar uma máquina de desenvolvimento só com o Puppet também? Na verdade, o Puppet já vem, porque esses base box que o time do Vagrant disponibiliza já vem com a versão 1.8 do Ruby, que na verdade é para manter compatibilidade com o Puppet mais antigo. Aí, depois que você instala, por causa do Path, a sua versão mais recente fica na frente. Mas ele já vem com o Puppet. Então, na verdade, a ideia do Vagrant não é nem o Puppet. Eu não diria que... Veio meio que como um lado bom da coisa, mas a ideia mesmo é essa ideia de isolamento de dependência. Ter um ambiente isolado, e esse ambiente, essa facilidade de comunicar entre diversas VMs. Com o Vagrant, você não precisa necessariamente usar o Vagrant. Um outro modo de provisionamento é você ter um shell script. Funciona, ele aceita lá, você passa um arquivo shell script para ele e ele executa. Então, o Puppet, na verdade, é opcional. Mais alguém? Mais ninguém? Do Lilma. Duas. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado, Fernando. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.